E aí galera, tudo bem? Neste sábado estou visitando a cidade de Guaramiranga com a família aproveitando a oportunidade para desopilar um pouco, né? e visitando alguns locais turísticos e bonitos aqui dessa cidade, que é a escadaria acho que a a Bereia e a Adriana tirando fotos né? que realmente aqui é um local bonito e conhecer mais uma igreja aqui da cidade beleza, estou saindo isso aqui cidadão com a informação cidadão isso aqui é um mosteiro, é isso? aqui era um mosteiro pousada, pousada de capuchinho é a igreja da gruta a igreja da gruta aqui? ok, trabalha aqui direto? sim senhor é? como é teu nome? Amarildo Amarildo valeu Amarildo aqui tem gente de manhã visita de manhã, de tarde a noite ou como é que é a visita aqui? a visita é de oito até meio dia e de duas e meia até quatro horas só repetindo isso aqui é o Lucas o que é o Lucas? só repetindo esse aqui é um antigo mosteiro sim, é um antigo mosteiro agora é a pousada de capuchinho da igreja da gruta agora esse aqui faz parte da pousada também? faz ok obrigado Amarildo nada aquele abraço bom trabalho obrigado bora visitar mais aqui né vende aí como é que é galera lá da da calcaia que veio junto conosco tirando fotos vamos seguir aqui né beleza trouxe não esse aqui é o nosso amigo aquele lá de calcaia seu nome é o Abel é o Abel Abel Tatu mas não é o Abel que toma leite não viu é o Abel lá de calcaia Ceará aqui tá a galera calcaia Tejussuoca vegetando aqui ó vídeo fechado fazendo visita aqui o antigo mosteiro hoje é uma pousada né muito bonito onde as pessoas procuram esses locais para bater fotos que é um é turístico também aqui em Guaramiranga aquele abraço valeu e aí me 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 Se inscreva no canal.